Restaurante Pialo A tradição de bem servir aos piratinenses e visitantes. Ao meio dia os clientes encontram o tradicional buffet, com aquela carne assada de primeira. Isso mesmo, churrasco todo dia acompanha o buffet, com variedade de pratos quentes e saladas. À noite ela minuta. O Restaurante Pialo espera você em um ambiente aconchegante no centro da cidade. Restaurante Pialo, sabor da comida caseira.